Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A terceira turma decidiu que as operadoras de plano de saúde devem custear as cirurgias de transgenitalização e plástica mamária para mulheres transexuais, pois não podem ser considerados procedimentos experimentais ou estéticos. E sob o rito dos repetitivos, a terceira sessão definiu que a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui por si só motivo suficiente para incidir o princípio da insignificância. Já para a quinta turma, a falta de aviso ao investigado sobre o direito ao silêncio no inquérito policial só gera nulidade se for demonstrado efetivo prejuízo à defesa. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti